Hoje nós estamos na lanchonete Altas Horas, então pra você que faz o seu pedido, como o X-Tudo, o X-Tudo Especial, o X-Bake Especial, o X-Montanha, o X-Bagunça, o aplicativo Top City vai levar até você com toda a segurança e a qualidade que você merece. É só fazer agora o seu pedido, 9-92-40-3555 e pedir o seu lanche no Altas Horas. E é muito fácil, você acessa o aplicativo Top City, entra nas opções entrega e qualquer serviço você pode fazer, compras, remédio, documentos, o que você precisa. Muitas empresas têm dificuldades para fazer a entrega das suas mercadorias, faça que nem a empresa Altas Horas, trabalhando com Top City entregas, o telefone é este que aparece agora na tela. Para uma cidade Top, aplicativo entrega são mais de 19 motos, entregando todos os dias pra você.